E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo importante do nosso canal e olha só, mais uma informação aí de uma triste perda. Olha só, Solange Couto, ela que é uma das grandes atrizes que a Globo já teve, ela agora vem às redes sociais aqui lamentar. Vejam só, a atriz Solange Couto, de 65 anos, emocionou seus fãs e seguidores em suas redes sociais ao publicar um vídeo comunicando o falecimento de sua mãe, que há mais de dois anos morava no retiro dos artistas, onde tinha assistência médica e de enfermagem 24 horas. A mãe de Solange Couto tinha 89 anos e chegou a ter suspeita de ter sofrido um AVC no final de 2020, quando ficou muito debilitada. Em outubro deste mesmo ano, a mãe da atriz chegou a ser hospitalizada após ter se engasgado e na ocasião, Solange foi às redes sociais pedir orações. Na época, a atriz usou as redes sociais para tranquilizar os seus seguidores, dizendo que os médicos descartaram o AVC, mas confirmou que ela continuaria sendo assistida em um hospital particular. Segundo a colunista, Fábia Oliveira, do site EmOff, o falecimento da mãe da atriz foi de causas naturais. Olha aí galerinha, mais uma triste notícia que trouxemos aqui dessa grande atriz. Bom, eu vou ficando por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal!